Música Falei galera, beleza? Aqui quem fala é o Radoy Zezinho e mais vídeos pra vocês Não é galera, nesse vídeo que eu vou trazer outro vídeo aqui da série Radoy Holândia, né mano? Mano, eu gravei um vídeo aqui com o menino aqui, com o Jogo aqui, né? Só que corrompeu, mano. A gente, ok, 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 a gente fez, a gente deu uma... Bem que a gente fez um pouco aqui da casa, né? A gente quase terminou ela, né? A gente fez ela meio zoada, mas a gente conseguiu dar uma parte dela aqui. Lembra, só que tinha muito mob mesmo quando a gente tava gravando, mano? Só pra vocês terem ideia, eu morri... Mano, eu morri uma vez, ele também morreu uma, eu fui duas, não lembro. Mano, eu tinha muito mob mesmo, eu tava aqui terminando o vídeo aqui, encerrando, mano. E veio um zumbi aqui dentro, pra vocês terem ideia. Né, mano? O vídeo corrompeu, mano. Eu vou fazer meio que... Esse vídeo aqui resumindo o que eu fiz, tá ligado? Né, mano? Tô meio... Tô muito cansado mesmo. Não, mano, era pra mim tá editando aqui agora, só que na hora que eu fui editar... O vídeo corrompeu, mano. É, tipo, esse vídeo não pode ser produzido, né? Então eu vou mudar de câmera aqui rapidão e eu vou resumir aqui o que aconteceu. Bom, né, galera? Eu já voltei aqui, mano. O que aconteceu aqui? A gente tem uma terminada aqui. Pera, o quê? Mas eu vou dar uma cama, galera. Então deixa eu fazer uma craft table, eu vou botar aqui dentro. Vou fazer uma cama. E eu vou fazer uma cama. Não tem madeira. Deixa eu... Vou lá pegar. Eu vou pegar a madeira aqui, pra poder ter uma cama aí. E vai poder dormir, finalmente. Gente. Finalmente, né, mano? A gente precisava de uma cama. Deixa eu pegar duas, que é o que a gente precisa aqui. Não, mano. Então, resumindo, o que aconteceu? A gente matou três ovelhas. É. Três ovelhas. Nem tem que fazer essas três lá. Pra mim, na minha mente, era duas. Eu esqueci que a gente tinha matado a marrom. Né, mano? Então. Deixa eu botar a craft table aqui. Né? Aí, gente, mano. Agora a gente tem uma cama. Agora a gente não pode mais pro parquinho ficar à noite. Né, mano? Nunca alguém precisa fazer uma porta aqui. Porque aí é o que a gente fez aqui. Eu fiquei terminando aqui a casa. Ele pegou as madeiras aqui. Enquanto ele pegava as madeiras, eu fiquei botando lá. E quando acabou, né? Eu fiz a base da casa. Ele ficou pegando aqui as madeiras pra mim. Né? Aí, veio que... Aí, ele tá terminando aqui, ó. Aí, galera. Ele tá terminando aqui, já aproveitando. Né? Aí... Eu tava terminando aqui, né? Eu fiz essa parte aqui. Quando tava escurecendo, fiz uma emergência mesmo. Porque tinha muito móvel. Eu tô morrendo de fome aqui. Aqui. Deixa eu pôr aqui. Cadê? Né? Aí, eu tava aqui, colocando aqui, né? Tudo. Aí, eu peguei. Aí, ficou de noite. Aí, eu peguei e morri. Aí, depois ele pegou e morreu. Aí, depois eu peguei e morri também. Né? Aí, depois a gente foi lá dentro da casa. Eu fui lá encerrar o vídeo. Ele pegou e morreu de novo. E eu fiquei lá dentro. Fugindo do zumbi no F5. Pra vocês terem ideia, mano. Mano, é tipo isso, né? Eu também tive que ir arrumado aqui, né? Eu fui na base da casa aqui. Com essas madeiras aqui. Só que eu preciso arrumar essa parte aqui, ó. Porque eu errei. Então, porra. Ah, mano. Ele tirou a parte que tava aqui da madeira. E ele transformou essa madeira. Ah, e também foi... A gente... O zumbi entrou lá dentro. Ficou isso aqui, ó. Tinha dois blocos aqui. Mano, eu vou criar um nome próprio no canal. Tem sugestão. Vou ficar pensando aqui, pera aí. Não vou pensar, pera aí. Não vou pensar. Né, mano? Então... E foi só isso que a gente fez. A gente terminou a casa aqui. Né, mano? Deixa eu tirar esse bloco aqui de fora, mano. Porque eles tão atrapalhando demais. Eu também preciso de muito dessa madeira aqui da Clara. Né, mano? Como é que caiu, cara? A fornalha aqui. Aí, moleque. Vai ser carne. Muita. Mano, a gente... Mano, a gente precisava de alguma coisa que a gente tá... Mano, a gente tinha que ficar com muita comida aqui, mano. Porque esse aqui... Mano, a gente... Eu tô com fome quase todo episódio. Eu tô aqui com as mãos de fome, mano. Porque... Mano, a dificuldade é no máximo, né, mano? Porque é survival. Tem que ser no máximo. Sobrevivendo aqui. Né, mano? Então, eu tava pensando aqui... Na hora de editar, eu tava pensando aqui trazer... Todo episódio traz inscritos. Né, mano? Então, se você quer participar, já me segue lá no Twitter, beleza? Né, mano? É lá que eu pedi... Que eu pedi as gametags. E... E também eu pedi... As gametags e eu falo em versão, né? Né, então... Foi só isso mesmo, né? Então, me segue lá no Twitter, né, mano? Tô gravando aqui. Mano, aqui, ó. Já vai dar uma e meia da manhã, velho. Era pra... Mano, eu gravei isso aqui. Era umas... Eu não lembro que horas era. Né? E era uma... Pera, era umas... Menos de 40, né? E eu fiquei lá falando com vocês lá no Twitter, né? Reiniciei meu celular. Porque quando... Agora, quando eu acabo de gravar, ele fica travando demais. Né? E eu fiquei reiniciei ele, né? O meu carro já é limpo aqui no mundo, né? Então, vamos ajudar ele aqui. Né? E meio que... Aí a gente tentou terminar lá a casa. Né, mano? Eu quero madeira lá, claro. Aqui, ó. Bata lá o porco. Né? Então, GG. Né? Eu... A gente quase terminou aqui a casa, né? Eu só preciso arrumar os blocos dela em volta. Né, mano? Eu tô pensando que também fazer cal com vocês aqui, né? Só que cal é mais difícil. Né? Porque não é todo mundo que pode, né? E também, né? Eu tô meio calado, né? Se eu for lá, eu já quase me ligou, mas foi. Né, mano? Então, vamos tentar pegar 100 likes aqui, mano. De corrompeu, mano. Mano, tinha ficado muito da hora. Tinha demorado uns 15 minutos assim, tá ligado? Né, mano? Então, foi só isso. Eu tô falando muito, né? Mano, 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 mano. Né? Eu vou lá pra casa. Eu vou lá pra minha casa. Aqui, ó. Eu boguei no bloco. Tá, mano? Eu vou lá pra minha casa. É que eu ganho muito mais. Porque nesse mundo aqui... Não sei se não faz bem. O que ele tá fazendo aqui. Eita, porra. Vamos ver o que ele vai fazer, galera. Birra. Doi. E. E. João. Sim. Ai, né? Então, ele botou ali, né? Aqui quem veio da casa fui eu e ele. Não, mano. Deixa eu fechar. Não. Vou fechar isso aqui. Não. E. Fecha. Aí. Não, mano. Vou fechar isso aqui, mano. Porque é muito chato mesmo, mano. Tem muito móvel aqui. Vocês não fazem ideia. Se vocês já teriam ideia se o vídeo não tivesse corrompido, né? Então, foi só isso mesmo, mano. Então, deixa seu like aí. Se você não se inscreve. Ativa o sino aí, beleza? Que é pra você participar dessa série aqui. Ai, metal tá bugando, mano. Olha isso aqui. Eita, porra. Tá bugando. Aí, parou de bugar. Ai, tá bugando. Voltou a bugar, né? Ai, meu Deus. Ai, que isso, mano? Que isso? Mano, eu só travou aqui, mano. Sim. Olha o que tá travando aqui, mano. Porra, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, também. O meu. Também. Mano, mano. Você é louco, mano. Só dá uma travada muito louca aqui. Vocês viram, né? Como tá. Olha aqui. Eu já tô conseguindo dar direito aqui. Ah, não tô conseguindo mais. Então, GG, mano. É só isso mesmo. Então, já se inscreve. Ativa o sino aí, beleza? Não, mano. No episódio. No outro episódio. A gente tinha gravado. Tinha ficado muito da hora mesmo. A gente terminando a casa, né? Tal. Não, mano. Então, foi só isso mesmo. A gente morreu, God. Não, mano. Bem. A gente pegou muita madeira aqui mesmo. Pra terminar a casa. A gente também arrumou, né? Tem o meu cavalo aqui. Que tá bem aqui. Depois do seguinte. Se não me engano. É. É depois daqui, meu. Ou se não é ali. Não sei, mano. Só sei que tem o meu cavalo aqui. Que eu botei ele num buraco. Que no outro episódio vocês viram lá que eu mostrei pra vocês. Não tô oficiais mesmo, né? Então, é só isso. Ah, pera. Lembrando que se você quiser participar, me segue lá no Twitter, beleza? De preferência, ativa as notificações, mano. Porque é pra você ficar sabendo, tá ligado? Porque, tipo, eu fui gravar com ele. Aí, hein? Eu tava gravando lá, tal. Aí, depois que... Aí, depois que eu gravei, foi muita gente que viu, mano. Tipo, é... Cadê? Boa felicidade. Ah, mano. Eu quero até apoiar o que eu fiz. Pô, mano. E agora... A placa vai sair, porque... Viu que tá escrito? Então, galera, é só isso mesmo, né, mano? Salve aqui pro Ian e Joãozinho. Porque ele participou. É Joãozinho. Tá nem errado, não. João... É... Joãozinho. Então, é só isso mesmo, né? Então, é só isso. Falou! Oh, 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 oh Obrigado.